E aí Que caralho jão aí Brão ladinho Chega ladinho Abre aí que o jogador Abre aí Jogador 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 Humilhado Humilhado Tô dando bomb já Põe vim bando Peguei killjoy Foda-se kkk Calma Calma Humilhada Humilhada Já foi um Foi pro caralho Foi pro caralho Tô dando bomb O plus infeliz Meio Porra mané! Respeita a ma history tio Esses moleque horrivel Ah, preciso frear É pra mim de jet Ó que é a brisa Quer ver o Jogador jogando com freca um jet Ah De jet o pai Ruxa Estreifa, matei um, voei Smoquei duas Sai daqui Mariana Fica aí ainda Já entraram já ou não? Ruka 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 Caralho você me travou Tem dois Ruka mano, achei que só tinha O cara ta espelhando pra você Tem aqui no meio Tem banheiro não Tem banheiro não Eu ta por vir um só no meio Aí eu joguei o dinheiro de recurso Tem mais um banheiro Banheiro voltou no meio Três meios Três meios Tem três meios Vai ter banheiro hein Toma cuidado Já matou banheiro? Tem uma reina banheiro Passaram o portal Viraram o portal Reina banheiro Tem meio Tem meio Passaram os dois Passaram os dois Você tem útil Você tem útil Você tem útil Vai fazer três velas Eu dei Não tinha nem Não tinha nem o que fazer Tá plantando uma igreja Lendo bomb já Plantando dentro Spike plantado Ele vai abrir pra direita Ele vai abrir pra direita Ele é maluco Senão ele vai ficar parado lá dentro Não desce os dois Desce os dois aí Ele vai ter que enfocar ó Desce os dois Vai cruzado tá ligado? Vai um pra cada lado aí Vou rolar Tô falando Fundo B Não tem banheiro não Não tem banheiro não Entrou aí Entrou Caralho Virou o portal 1 Consegue me curar? Seja Ficou sem Sobe Sobe Caralho que susto velho Caralho É meia 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 É meia meia do brinco Onde? Ai Banheiro 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 Dois 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 Tem dois banheiros Raze e Field Drive Morreu a Raze Boa Acho que tava lá também Acho que tava lá também Não é certeza não Tá meio Tá meio Boa Calma Vou Esmolcar lá na frente Vai embora passa Vai embora passa Eu tô falando Não, tem gente aqui ainda Tem gente aqui ainda Não, não, não Não, não, não Eu vou usar o portal aqui, viado Vou usar o portal Nossa, ela voltou caralho Aonde? Spice plantada Tá céu aí Tá céu aí Tô caralho Tô caralho Pau não, é o cara da raze Não tem não então Cuidado lá ladinho Cuidado lá ladinho Cuidado lá ladinho Peguei ladinho Abre aí tudo Não, não, não Não foi nada Não, não, não Não Isso aí de propósito, viado Pra tentar virar depois Não, mas é umas cavaladas aqui Ó, bangaram meio, bangaram meio aqui Bangaram duas meias Nossa Nossa Puxou Passou, passou, passou O espelho O espelho O espelho O espelho O espelho Tem aqui dentro do Aladin 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 Defusei, defusei que eu tô de medo Pode efusar, pode efusar Tem aqui dentro do Aladin Resta um inimigo Não, de skin o pai gosta Ó, ó Ó a skin do pai aqui Ó a skin do pai Hã? Hã? Essas aqui vocês não tem Tem aqui dentro do Aladin É minha, rapaz É minha Eu comprei hoje Se você atirar Eu... Eu smoke aí pra você Acho que tá entrando no meio Passou o portal Passou o portal Rena portal Rena portal A Rena tá o 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 portal aí, viado Parruca também E outro, Luca Fundo, fundo, fundo É tudo aí mesmo É tudo aí mesmo É tudo aí mesmo Ó o brinco Vai que tá ruca Vai que tá ruca Vai que tá ruca Vai que tá ruca Resta um inimigo Pega o... Pega o titio Pega o titio Aqui ó Será que tá ruca? Humilhado 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 Troca de lado Seguinte Eu vou... E shill aqui Eu vou smoker pro Bomb E passar dano dash Eu vou dar clear Bomb pra vocês aí Vai me dar essa pistola aí, cara Cala a minha Cala a minha Deu sorte, deu sorte Ó, ó, ó Bonei, bonei Strapzinho Tá aqui Tá aqui Tá aqui Pau no cu dele Eu vou comer ele Passei, passei, passei Tô dando bomb já Pode vir, bone Pode vir, bone Peguei Killjoy Foda-se, KKK Pode plantar, pode plantar Matei Killjoy Matei Killjoy Cotovelo, cotovelo, cotovelo Tomei não base Tomei não base Toma a HM Ó, a reina tá tudo Tá muito dor Dá cara Dá cara Pãozinho Calma, calma Calma, calma Ih, humilhada 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 Pô, eu tô falando pra vocês, viado Desde 2001 Jogador de jet Professional Player Brazilian Entendeu? Caralho Sub-Vest acabou da Aí, ó Foi pro caralho já Vou fazer um entre-meio aqui Vou fazer um entre-meio aqui Putz Calma aí que eu vou smoker Eu vou smoker meu caminho Chico Calma aí Boa Sage entre frag Pesa boa Peguei base já filho Pai tá on família Aqui tem banheiro velho Resta um inimigo Mano, essa reina só fica um cara Essa reina só fica um cara Isso moleque é frio Ah, tá ali, tá ali na direita F***, f***, f*** Ah, tá banhando Tá banhando Tá banhando Tá banhando Tá banhando Calma aí, calma aí velho, vou fazer uma entra aqui. Ai, tem dois bombes, dois bombes, dois bombes. A Rina tá à base e o outro tá no meio do bomb. Boa, agora tem um no meio do bomb, no meio do bomb tem um, no meio do bomb. Ai, cotovelo, cotovelo. Cotovelo Cypher. Cotovelo Cypher e o Príncipe. O Príncipe. O Príncipe passou. Ó, tem um Nilba aí na parede da direita. Correu, boba. Cotovelo Cypher. Ai linda, ai linda. Calma aí, calma aí. Vente o banheiro aqui, vente o banheiro aqui. Calma, calma. Vai, mano. Ai, não trava não. Ó, porra. Calma aí, voltou, voltou. Calmou, tio, calmou. O pai voltar, nós vai levar essa daqui, ó. Voltar mid aqui. Já foi um. Tô aladinho, tô aladinho. Foi pro caralho. Tô aladinho. Foi pro caralho. Tô aladinho. Porra, mané. Respeita a mãe history, tio. Esses moleques tão horríveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música